Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tô iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal e no vídeo de hoje eu vou tá fazendo uma makezinha bem básica pra mim poder sair então vai ser tipo assim, arrume-se comigo pra sair com o boy é porque a gente e eu e o meu marido vamos sair de noite, mas já tá de tarde, tá bem de tardezinho, daqui a pouco escurece resolvi gravar pra vocês, tá bom? eu espero muito que vocês gostem, se gostar já sabe, deixa o like pra mim, se inscreva aqui embaixo no canal ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo meu e se bora... bom, vai ser também maquia e fala, né? porque eu vou me maquiar e vou falar eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu tenho, os produtos que eu uso qual é a maquiagem, como eu faço então vai ser um vídeo assim, maquia e fala também, tá? vou prender o meu cabelo aqui, bem pra trás eu não tenho aquelas faixas, sabe, de prender deixa eu colocar aqui, prender só com uma presilhinha mesmo o que que eu já fiz aqui? Eu preparei a minha pele como é que prepara a pele? Lavando com um sabonete da sua preferência e o que você tem em casa eu usei esse sabonete aqui, ó, da Actine ele é ótimo, ele é maravilhoso, ele é pra pele com acne e combater oleosidade é o meu xodazinho no momento e com o auxílio de uma esponjinha a minha esponjinha é essa daqui, ó ela é ótima, gente, você aplicar o sabonete no rosto e vir esfergando com ela, ó ela é maravilhosa então, o primeiro passo já foi, né? que é... deixa eu acender essa luz aqui gente, eu tô na porta do banheiro, acredita? e é aqui mesmo que eu vou gravar porque lá dentro de casa tá uma escuridão se aqui já tá escura, imagina dentro de casa porque... deixa eu ver que horas é essa já é 5 horas 5 horas em ponto então, assim, eu tenho que correr pra gravar esse vídeo porque senão a noite vai chegar e eu não vou conseguir terminar eu quero sair, né, gente? eu quero curtir, curtir com o maridão porque é muito bom, gente, é ótimo você tirar um tempo pra você você tirar um tempo pra seu marido pra seu esposo pra ir sair com ele comer um lanche, namorar porque, tipo assim, nós somos dona de casa esposa, mãe mas não devemos deixar cair na rotina, tá bom? porque quando a gente deixa cair na rotina é horrível a gente não pode ficar... é claro, temos que se preocupar com as nossas crianças mas temos que se preocupar com a gente também com o nosso eu, entendeu? então, temos que se preocupar, sim com o nosso casamento com o nosso relacionamento então, mulheres aí cuidem dos filhos da casa mas também cuidem do seu casamento vamos lá pro que interessa, né? gente, eu já fiz a limpeza agora eu vou aplicar esse tônico aqui, ó o meu tônico é da Zeta Skin limpeza profunda é a primeira vez que eu vou usar, tá? depois que eu comprei ele eu até gravei vídeo de comprinhas pra vocês vocês já devem ter visto aí eu vou aplicar o tônico aqui, ó ele ajuda, né? a tirar o restinho de sujeira que ficou que o sabonete não deu conta de tirar nossa, o cheiro dele é maravilhoso se eu gostar, depois de um bom tempo, assim, eu usando eu posso vir fazer uma resenha aqui pra vocês e olhem pra vocês verem por mais que eu lavei o rosto com sabonete a buchinha ainda saiu suja, gente, ó não vai dar pra vocês verem mas vocês estão vendo? ela ainda saiu suja minha pele já tá seca o tônico seca bem rapidinho agora eu vou usar o hidratante, né? porque temos que hidratar a nossa pele eu tô usando num momento esse hidratante aqui, ó argila negra ele é bem pequenininho ele é 15ml só então ele já tá acabando não tem nenhuma semana que eu tô usando e ele já tá acabando ele tá aqui, ó é porque ele é bem pequenininho mesmo parece que ele é um serum, ó, de aplicar ui mas ele não é, gente um serum de aplicar, tá bom? ele você tem que fazer assim, ó você tem que passar mesmo o palito no rosto meu rosto tá todo pocado de espinha por isso que eu tô cuidando muito, gente pra ver se ameniza mais e esse hidratante aqui não sei se eu falei mas ele é de argila negra, tá, gente? e argila, vocês sabem que é muito bom pra pele depois da gente já ter passado o hidratante a pele já tá bem sequinha, ó já absorveu todo o produto agora eu vou usar um prime, tá bom? o prime, gente eu acho que ele ajuda a fechar os poros eu não sei explicar certinho pra que serve o prime mas eu acho que é isso o prime que eu vou usar vai ser esse daqui, ó da Ruby Rose definição perfeita dizem que é perfeita, né? bora ver agora eu vou escolher uma base aqui, gente, ó eu tenho duas bases só que eu vou passar só uma sempre eu faço misturinha, né? só que hoje eu não vou fazer porque eu tô com pressa eu tenho essa aqui, ó da Ruby Rose que ela já tá acabando e tenho essa daqui que tá mais ou menos cheia ainda não tá acabando eu vou usar essa daqui, ó que eu gosto mais dela porque eu acho que ela tem o tom da minha pele, sabe? ela é bem escurinha do jeito que eu gosto então vou aplicar aqui, ó não, vou aplicar é, eu vou aplicar aqui mesmo aí eu aplico aqui e vou pegando assim, ó e fazendo isso, ó e depois eu venho espalhando com a esponja gente, na câmera do celular parece que meu rosto tá branco mas não tá, viu? eu olhando aqui no espelho, ó pra mim tá normal tá perfeito base aplicada agora eu vou usar esse corretivo aqui, ó o corretivo que eu vou usar também é da marca Ruby Rose ele é o Beige 5 não sei se é da cor da minha pele, tá? quando eu comprei ele eu achei ele muito claro mas como eu já tinha comprado eu continuei usando, né? vou passar aqui um pouquinho, ó e eu só passo aqui mesmo nessa parte onde tem olheira apesar que eu acho que eu não tenho muito olheira, não comentem aqui embaixo se vocês têm alguma dessas maquiagens aqui que eu tô usando olha, gente já apliquei o corretivo, ó pra mim tá perfeita gente, como uma maquiagem muda uma mulher, né? se passa qualquer coisa na cara já tampa, elas mancham e agora eu vou usar um contorno o contorno que eu tô usando é esse daqui o da Fenza, tá? ele é muito bom ele é maravilhoso só que normalmente eu não sei aplicar contorno, tá, gente? ignorem eu tô aprendendo dizem que é aqui, né? tem que fazer assim eu acho que é aqui eu não sei, gente aplicar contorno mas é vivendo e aprendendo dizem que na testa também, ó tem que passar pra afinar a testa no queixo pra afinar o queixo apesar que eu já tenho uma cara fina eu acho e aqui no nariz, ó pra afinar o nariz, ó já apliquei o contorno mas eu acho que não dá muito resultado assim não, tá, galera? não afinou quase nada mas tá ótimo agora, pessoal eu vou aplicar um pó gente, eu tô procurando dentro disso aqui, ó essa caixinha aqui, ó é a caixinha da minha desmaquiagem é pequenininha mas cabe muita coisa aí eu vou eu comprei esse pó aqui da Vult tá novinho, ainda não usei vou usar agora e eu preciso de uma esponja, né? eu tenho só essas esponjinhas aqui, ó e vou aplicar com ela mesma não gosto de aplicar com pincel eu tenho até pincel ali, mas nossa, como ele é escuro será que vai ficar bom com a minha pele? meu Deus agora eu faço assim mesmo agora eu vou fazer a minha sobrancelha, gente ó, já apliquei o pó agora eu vou desenhar a minha sobrancelha, ó eu gosto de limpar assim, ó um pouquinho com cuspe mesmo, gente tem nada a ver não, é meu aí eu passo assim, ó só pra tirar o pó o resto de produto que ficou enganchado na sobrancelha, né? ó, tirei aí eu tenho esse trio aqui de sobrancelha da Vivay que é a sobrancelha perfeita tá falando aí eu tenho a cor marrom bege e prime o prime eu uso assim, ó eu passo na sobrancelha pra sombra poder pigmentar melhor, sabe? fica bem bonita aí depois que a gente passa o prime aqui a gente vai passar a sombra prontinho, gente acabei de desenhar a sobrancelha, ó será que ficou legal? pra mim tá ótimo perfeita agora eu vou fazer, sabe o que? os olhos eu vou fazer uma maquiagem bem basiquinha nos olhos eu vou usar esse quarteto aqui quarteto não essa paleta da Bella Angel ela é um monte de sombra, ó um monte várias coresinhas brilhosas e eu gosto muito dessa cor brilhosa aqui, ó tá ficando uma cagada, gente tá ficando mas tá ficando uma cagada bonita eu acho, né? ó eu passei um preto um preto não eu passei um escuro e um clarinho brilhoso ai meu Deus eu não sei maquiar, gente tá um bosta isso aqui agora o que eu vou fazer? eu vou passar esse pó banana aqui, ó eu tenho esse pó banana da Fenza efeito translúcido aí o que eu vou fazer? eu vou passar ele aqui debaixo dos olhos era pra mim ter passado antes, né? de aplicar a sombra porque caiu um monte a gente só vai passar assim mesmo e deixar não vou espalhar ele agora, não vou ficar assim parecendo uma palhaça depois eu espalho enquanto isso eu vou aplicar esse rímel aqui, ó corre, 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 gente tá ficando de nude se escurecer aqui, gente eu não gravo mais nada e agora o que eu faço? o que eu faço? o que eu faço? eu acho que eu espalho pouco agora, né? deixa eu pegar um pincel só tem esse pincel, gente eu vou espalhar agora esse pó e tirar aí da minha cara aqui gente, esse pó banana eu gosto muito dele mas futuramente eu quero comprar um da Boca Rosa, sabe? é uma marca lá chamada Boca Rosa eu quero comprar porque eu vejo muita gente falando que é bom, que é ótimo deixa eu apagar essa luz aqui pra ver olha, gente, apagou a luz deu até pra ver melhor um pouquinho, né? mas eu tenho que acender porque senão fica muito escuro pronto espalhei o pó agora eu vou usar este iluminador aqui, ó eu tenho este iluminador da Bella Angel também eu gosto dele eu achei ele meio fraco mas eu agora o que a gente vai fazer? me lembrem, pessoal me lembrem o que eu tenho que fazer agora? blanche blanche eu vou usar este blanche aqui, gente nem sei qual é a marca é Blanche a gente não sei acho que nem marca tem e começou a tocar uma música miserável aí, gente eu vou ter que acelerar aqui porque senão vai dar direitos autorais já passei o blanche, ó não tá dando pra ver nada mas já passei agora eu vou passar este tonzinho aqui, ó da paleta bem clarinho vou passar ele aqui, gente, ó acima da sobrancelha, ó pra dar um efeito de sobrancelha arqueada, sabe? aquele efeito que a gente ama perfeito, galera olha que maravilha perfeito vou passar na outra também quando acabar aqui, gente eu vou tomar banho por isso que eu tomar banho eu vou me arrumar aí vou mostrar pra vocês o look que vou usar meu Deus como tá ficando escuro deixa eu chegar vocês mais pra cá bom, mas eu acho que eu acabei agora, gente eu vou passar esse gloss aqui, ó eu não vou passar batom deixa eu ver se eu tenho batom eu acho que eu tenho, né? ah, tenho tenho esse daqui, gente que eu comprei que a Manoel regaçou, né? eu falei pra vocês no vídeo de compra eu vou passar ele com o dedo mesmo assim que a Manoel regaçou tudo vai passar só um pouquinho pronto, agora eu vou passar o gloss passei aqui, meus amores, ó um batonzinho e um gloss agora eu vou passar esse lápis aqui, gente ó, quem é que gosta de usar lápis? eu amo usar lápis só que depois que eu tive filho eu relaxei eu vou passar o lápis aqui dentro, ó do olho eu amo, gente eu amo usar esse aqui só que eu relaxei muito eu vou olhar pra câmera mesmo porque o espelho tá pior que a câmera o lápis dá uma aparência melhor a laquiagem tá escurecendo, gente tá escurecendo eu tenho que me arrumar logo entrei aqui dentro do banheiro rapidinho só pra vocês verem como é que ficou a maquiagem, ó bem bonita top, top, top eu gostei da pele gostei dos olhos gostei da boca gostei da sobrancelha gostei de tudo que tem que gostar eu, né mas agora eu vou tomar banho, gente nossa, agora eu vou tomar banho um banho bem tomado passar um perfume desodorante ficar bem cheirosa vou botar roupinha mais ou menos e depois eu mostro pra vocês o meu look que agora eu tô toda bagunçada tô só pó da rabiola e estou pronta aqui, gente, ó desculpem a claridade, né tá uma bosta tá tudo escuro mas dá pra vocês verem coloquei um look aqui, gente um vestidinho bem básico, tá bem básico mesmo nada demais coisa de ficar no dia a dia porque a gente não vai, assim num evento a gente não vai estar longe, não a gente só vai ali no centro mesmo comer alguma coisa namorar um pouquinho sair um pouquinho a dois entendeu então é só um momento em casal vocês estão me entendendo, né ó, coloquei esse vestidinho preto aqui ó, bem básico mas não deixa de ser romântico, né, gente o preto, vocês sabem que arrasa tô descalço, tô descalço mas eu já vou colocar um saltinho aqui bem lindo é esse vestidinho aqui, gente, olha eu achei ele bonitinho pra ir ali no rolê com o maridão com o boy, com o namorado aí tem esse salto aqui, gente, ó que ele é preto, né eu ainda tenho que colocar o negocinho dele que é um é uma, sei lá o nome é uma tiarinha aquele cadastro, gente que amarra aqui, ó tem que colocar mas olha como é que ele fica lindo, gente olha que perfeição de mulher, galera uma mulher de salto fica top, né, véi gente, mudei de ideia decidi colocar esse salto aqui, ó olha que maravilha mas ele não deixa de ser lindo, tá ele é muito bonito mas alguém aí é indecisa assim igual eu eu sou completamente indecisa nunca vi na minha vida eu achei ele bonitinho, gente, ó perfeito, perfeito é porque não dá pra ver a beleza dele mas ele é lindo, ó então eu vou com esse mesmo porque eu achei ele mais confortável o outro tem um saltinho muito fininho então me incomoda demais a daqui também nem tá lutando e como é quando eu vou eu morro? a daqui eu tô jogando com a máquina a máquina já sabe jogar marquinha, ué meus amores acabamos de chegar aqui, né na pizzaria acabamos não porque na verdade eu já tava comendo aqui eu esqueci de gravar mas pedimos uma pizza sabor calabresa e também pedimos uma Coca-Cola de um litro porque é só eu e o mozão mesmo né, mozão? o mozão tá aqui, tá, gente? ele não gosta de aparecer então dá pra nós dois não vou ficar gravando muito não porque agora eu vou comer Oi, amores gente, me perdoem a claridade, ó tá uma bosta, né como sempre mas eu tinha que vir finalizar esse vídeo aqui pra vocês porque eu gravei esse vídeo ontem hoje é o dia seguinte e olha como é que eu tô cabelos escovados minha vizinha veio aqui, gente escovou os meus cabelos pra mim tô linda, uma gata maravilhosa e deixa eu falar pra vocês o passeio de ontem com o meu marido foi top muito bom gostei, muito legal e foi só um passeio mesmo, gente em casal, tá bom? eu e ele sozinho as crianças não foram a gente comeu uma pizza eu tomo refrigerante depois a gente saiu pra namorar em outro lugar você já sabe, né? aí a gente se divertiu bastante e tal depois viemos embora pra casa e é isso mesmo hoje é o dia seguinte e já tá de noite vocês acreditam? não deu pra me finalizar o vídeo de manhã porque eu fiz uma faxina pesada aqui pesada mesmo, sabe? porque eu vou trabalhar amanhã cedo acordo oito acordo oito horas acordo seis horas da manhã pra poder arrumar casa fazer comida e tal aí quando oito horas eu tenho que estar no trabalho então foi uma pauleira aqui o dia todo dando faxina pra poder trabalhar amanhã e a casa ficar limpa, sabe? então não deu pra me finalizar o vídeo tô vindo finalizar agora, tá? espero muito que vocês tenham gostado se gostaram já sabe deixa o like pra mim se inscreva aqui embaixo no canal ativa o sininho de ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo meu e vou falar uma coisa que eu quase nunca falo, gente mas uma amiga minha me deu uma dica me segue lá no Instagram, tá bom? vou deixar passando aqui na sua tela vou deixar o link também na descrição gente, eu tenho Instagram isso sim, eu tenho toda hora eu publico alguma coisinha lá sobre a minha vida a vida que é dona de casa publico com as crianças o que as crianças estão fazendo então não esquece me siga lá no Instagram, tá bom? beijo meus amores, que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo, tchau!